Eu estava bastante injuriado porque eles estavam no camarim comendo um bolo de banana lá com cereal, umas coisas e nem me chamaram. Mas hoje o meu coração é todo seu e eu estou de coração aberto. Tudo bem, Fagata? Tudo beleza, tudo tranquilo? Qual a programação para o fim de semana, Fagata? Meu amigo, é o seguinte, pega a família que não é pequena, abraçar, dar um monte de sorvete para a molecada e à noite beijar a patroa. É isso aí. Gostou? Gostei, agora você foi demais. Um abraço, Fagata. Valeu, minha gente, vamos juntos. Está começando o Futebolês. Você que estava ligado no Vem Que Tem, está começando o Futebolês aqui na Terra da TV Jogadeira, no Facebook, no Twitter e nas redes sociais. Você pode participar, aliás, deve participar, mandando sua mensagem. Hoje a gente vai lançar uma promoção imperdível aqui, por isso é bom você ficar atento. Coloca a vinheta, está começando o Futebolês. Um abraço para todo mundo, aqui comigo, Caio Costa, Sérgio Alves, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Tudo bem, tranquilo. Bom, foram definidas as datas dos jogos finais da Copa do Nordeste, que você vai acompanhar aqui na tela da TV Jogadeira. Bahia e Sampaio Corrêa decidindo a Copa do Nordeste, edição 2018. E daqui a pouco a gente passa todas as informações, porque agora a gente vai falar sobre o Fortaleza. Ontem, vocês lembram que eu falei, olha, é claro, tem que se lamentar a ausência do Gustavo. O Gustavo está contundido. Obviamente, você perde seu artilheiro, um dos jogadores mais importantes do elenco. Mas a gente falou, se por um lado o Gustavo é ausência, o Wilson pode ter uma grande oportunidade, é uma sequência. A mesma coisa acontece na zaga do Fortaleza. Mas o Jussani, não por contusão, mas por cartão amarelo, ele está suspenso para o jogo contra o País Sandu. E Roger Carvalho, gosto do futebol do Roger, tem a oportunidade, a primeira oportunidade dele nesta Série B como titular. Há quase três meses, Roger Carvalho entrou em campo pela última vez como titular do Fortaleza. Em 12 rodadas da Série B, nenhuma oportunidade. Para ele, a competição começa agora. É, eu fiquei um tempo fora, né, por conta da contusão que tive, mas venho treinando forte já faz um tempo, né, esperando a oportunidade, né, e agora é um jogo muito difícil contra o País Sandu fora de casa, né, mas creio que nós iremos lá para fazer um grande jogo. Nos oito jogos que disputou com a camisa tricolor, Roger Carvalho só perdeu um. Ele está de volta logo numa pedreira. O País Sandu é o oitavo colocado na Série B. Há quatro pontos do G4. Eu fico feliz, né, de sempre quando está atuando, né, quase sempre, poder sair com resultado positivo, né, espero que dessa vez não seja diferente, né, sabemos da dificuldade que vai ser, mas estamos trabalhando duro aí durante a semana para que possamos chegar lá e encaixar no nosso jogo para que a gente possa conseguir os pontos. Para vencer o papão da Curuzu, Rogério Senna tem que montar uma estratégia diferente. Não são poucos os desfalques. Independente da peça que joga, ele tem um elenco, todos foram contratados e são capazes de atuar para o Fortaleza. É claro que a ausência dos jogadores que não vão poder estar conosco, né, vai ser sentida, mas aqueles que vão entrar também tem a mesma condição de manter a regularidade da equipe. País Sandu e depois Ponte Preta. Na última vez que teve duas rodadas seguidas fora de casa, o Fortaleza conheceu a sua primeira derrota nesta Série B. Mas agora o torcedor espera que a história seja diferente. O Fortaleza sempre entra em campo para conseguir o resultado positivo, né, os três pontos. Às vezes não acontece da maneira como gostaríamos, mas o intuito é sempre esse, estamos trabalhando forte e eu tenho certeza que dessa vez vai dar certo. Bom, a gente tem a presunção de querer saber das coisas, mas sinceramente, nós jornalistas, né, Caio, o Sérgio está entrando nessa profissão, mas já esteve do outro lado. Estou falando isso porque no meu time jogariam Roger e Adalberto, não Jussane e Ligia. Mas dá para falar alguma coisa desse sistema defensivo do Fortaleza? Não dá para falar dos caras. É aqui e ali, mas é normal, ali é absolutamente normal. Não vi em nenhum momento nessas 12 rodadas o Fortaleza, a dupla de zaga do Fortaleza comprometendo o jogo, né. Você sabe o que é curioso? Eu falo isso mais sobre o Ligia. A gente sempre bate na teca que o Adalberto é mais jogador do que o Ligia. E aí passaram Emerson Maria, Marquinhos Santos, Paulo Bonamigo, Antônio Carlos Zago, Rogério Ceni. Todo mundo. Todo mundo zagueiro pelo lado esquerdo do Ligia. O Adalberto até jogou a reta final da Série C no passado, mas do lado direito, não do lado esquerdo. Exatamente, exatamente. Você está entendendo? Então os caras estão lá todo dia, sabem aproveitar melhor, conhecem melhor as características dos jogadores. Não é uma implicância com o Adalberto e com o Roger. O Roger ainda tem uma questão, além de eu ter a sensação de que o Jussane é o poder de liderança dentro do Ligia do Fortaleza, mas é impressionante. Exige aqueles caras que dão mais entrevistas e a gente nota que são lideranças. Jussane, Boeck, o povo Pabla, o cara que falava muito desde o ano passado, no caso do Pabla. O Roger ainda tem o problema físico, né? Só fez oito jogos no ano e é muito por conta de lesão. Ele não teve nem como competir tanto com o Jussane. Mas o bom é que o Ligia e o Jussane se deram muito bem entrando na zaga do Fortaleza. Tanto que o Fortaleza hoje é uma das defesas menos vazadas na competição. Prova de que os dois deram certo. Exatamente. Aliás, o Fortaleza lidera aí os melhores índices na Série B do Campeonato Brasileiro. Não por acaso, o time é líder da competição ainda, embora tenha vindo de uma derrota, né? Vamos às informações da Seleção Brasileira? Vamos para a Rússia agora! Bom, vamos agora falar com a querida... Como é o nome da repórter, Cidarta? Me ajuda aí, ó. Patrícia, querida Patrícia. Me perda. Fala, Patrícia. Olá, nós estamos em Sochi, em frente ao hotel onde a nossa seleção brasileira está hospedada desde que a Copa do Mundo começou. O descanso dos jogadores chegou ao fim. Eles tiveram um dia de folga na quinta-feira, mas hoje, sexta-feira, tiveram que voltar aqui para o hotel, se reapresentar na hora do almoço. Isso era começo da manhã aí no Brasil. Nós estávamos aqui no momento em que alguns jogadores voltavam para o hotel. Fizemos imagens, eles chegaram em táxis. O esquema de segurança aqui é bastante rigoroso. Os seguranças abriam os porta-malas dos carros, também com um espelho, checavam a parte inferior do veículo. Agora os jogadores ficaram concentrados, se preparando para o jogo contra o México na cidade de Samara, pelas oitavas de final. Nesta sexta-feira, há um treino aberto à imprensa para as 5 horas da tarde, horário russo. E logo depois, o jogador Casimiro vai dar uma entrevista coletiva. A CBF divulgou já a agenda para os próximos dias da nossa seleção. Os jogadores e a comissão técnica viajam daqui de Sochi para Samara no sábado, no fim do dia. SBT, na Rússia. Valeu, Patrícia. Bom, vamos ver como é que está o nosso bolão aqui, hein? Está acirrado a disputa. Daqui a pouco, a gente vai aproveitar a deixa. O nosso bolão, o papai está liderando ainda. Respeito o papai Juju, 36 pontos. O Caio volta para a vice-liderança, né? Isso. Não foi bem não, hein, Sérgio, ontem. O senhor acertou apenas um único vencedor. Eu cravei a vitória da Colômbia, acertei que a Tunísia ganhava do Panamá. Menos o Sérgio, o Sérgio já puxou um empate aqui. E foi um pouco, viu? O finalzinho, o Panamá quase faz duas vezes. Quase, quase foi, exatamente. E é isso, 36 pontos, 33 e 32. A partir de agora, é uma nova etapa. Falando nisso, falando nisso, deixa eu só explicar rapidinho a promoção que você pode participar. A gente, claro, faz essa brincadeira aqui no Futebolão, no Futeboleviski, do programa. Futebolão, no Futebolão, para você participar nas redes sociais. Vou explicar rapidinho até, para você entender e correr lá, tá? Para o nosso Instagram. Sou futebolês, bota aí, Marleninha, por favor, o Instagram, para a galera seguir a gente lá no Instagram e participar dessa promoção. A promoção é a seguinte, você vai dar o seu palpite para o jogo e marcar mais quatro, amigos. Se você acertar o palpite do jogo, se você acertar o placar do jogo, é o placar dos 90 minutos. Vamos entender, se o jogo terminar 0x0 e a prorrogação, o Brasil vencer por 1x0, por exemplo, o placar equivale ao placar dos 90 minutos, combinado, minha gente? Bom, e durante os 90 minutos, se você acertou o placar do jogo, você e esses quatro amigos que você marcou lá no Instagram, ganharão camisas ou do Ceará ou do Fortaleza. Camisas alusivas à seleção brasileira, aquela amarela com o símbolo do Fortaleza, aquela amarela do Ceará com o símbolo do Ceará. A gente está tudo explicado lá no Futebolão, lá no Instagram, lá no Bolão do Futebolovski. Bom, vamos agora falar do Ferroviário. Nesse ano, o Ferroviário já disputou sete mata-mata. Foram sete vezes nesses jogos eliminatórios. Aliás, vai para o sétimo. O Ferroviário já disputou seis. Vai para o sétimo. O mais importante é esse que começa no domingo contra o Campinês. Passando do Campinês, o Ferroviário comemora acesso à Série C. Separados por dois duelos. O sonho do Ferroviário chegar à Série C do Brasileirão está cada vez mais perto de virar realidade. A gente sabe da importância que tem esse jogo, não só de domingo, como também o próximo, que é nota segunda, se não me engano. E sabendo da importância do jogo, não só para nós, mas para o clube, que vai ser para a história. A gente está tentando conter os ânimos para que não venha nos atrapalhar. Neste momento, confiança tem nome e sobrenome. Sabendo do currículo do professor, acho que isso conta bastante, ajuda muito. Acho que, querendo ou não, já também nos passa uma certa confiança. A gente percebe que é um treinador vencedor. E acho que isso, com certeza, aumenta um pouco a nossa confiança. De acesso, o Marcelo Vilar entende muito bem. O técnico já subiu três times de divisão. Um deles, inclusive, sobre o Ferroviário. Agora, Marcelo se prepara para escrever um novo capítulo na história do Tubarão da Barra. O Ferroviário entenda, o grupo do Ferroviário, que vão participar de dois jogos muito disputados. Tanto aqui quanto lá. Vamos esperar que aqui a coisa seja mais fácil, que lá seja mais difícil. São 180 minutos, onde o time tem que estar focado, onde o time tem que estar atento. Porque, muito provavelmente, os detalhes é quem vão definir quem vai passar para a próxima fase e, consequentemente, conseguir o acesso. Dez anos sem disputar um campeonato nacional. Mas agora, essa história pode ganhar um novo roteiro. E tem gente com essa experiência na bagagem. Poxa, quando eu saí, eu tinha jogado a Série D pelo Ferroviário e tal. Da outra vez, ficou meio que uma frustração. Um pouco a gente foi eliminado nas oitavas, se eu não me engano, na segunda fase. Mas que, dessa vez, eu ia fazer de tudo para que o Ferroviário pudesse conseguir esse acesso. Agora, o importante é conter os ânimos, segurar a ansiedade e contar com a palavra de ordem da equipe. Chegou a hora de todo mundo se juntar, se unir, em prol do Ferroviário. E não só os jogadores, né? Acho que a força que vem da arquibancada também é importantíssima para cada um de nós. Bom, a gente faz um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Continue participando pelo nosso bolão do Futebol Novoski lá no Instagram. A gente volta já. Tem gente que chama de lençol, chapéu. O cearense fala banho de cuia. Para alguns, um chute forte é só um chute forte. Para o cearense, é uma chibatada. E geralmente um bicudo. O drible por entre as pernas é caneta. Para o cearense, é debaixo da saia. Porque o cearense tem um jeito único de torcer. Ninguém lota estádios como a gente. E é por isso que o nosso futebol merece todo o apoio. Em 2018, o Sistema Jangadeiro vai ser o grande parceiro do futebol cearense. Vamos acompanhar os clubes de perto, fortalecer os programas de sócio-torcedor e transmitir a Copa do Nordeste com exclusividade. Para o nosso futebol chegar ainda mais forte, o Sistema Jangadeiro vai chegar junto, como um zagueiro que chega firme na cobertura. Ou melhor, como um zagueiro que chega rasgando. Futebolês. O nosso jeito de torcer. Uma realização do Sistema Jangadeiro. Olá, muito bom dia. Você está acompanhando aí o seu programa. E nós estamos anunciando para meio dia e dez a nossa presença no Barra Pesada. Aqui no Lancuri, a polícia está trabalhando em um duplo homicídio. É isso mesmo. Duas pessoas foram assassinadas agora há pouco. Uma delas permanece aqui dentro de um mercadinho. Ela encontrou o espaço aberto, estava fugindo dos atiradores, mas foi alcançada e aqui morreu. A outra pessoa foi levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A viatura de combate à incêndio do Corpo de Bombeiros teve que reabastecer o caminhão-tanque exatamente para depelar as chamas em um ônibus do transporte coletivo. É meio-dia e dez. O Barra começa. No Tribuna do Ceará temos mais que curtidores. Temos comentaristas, palteiros, críticos e apoiadores. Porque tudo o que fazemos é parte de uma grande conversa. A nossa notícia é a sua vida, as ruas da nossa cidade e a nossa rotina. E se tem Cearense em todo canto, o Tribuna também está lá. Estamos em todas as redes, junto com você e onde você estiver. Afinal, em todo o planeta, conteúdo 100% Cearense é só aqui. Tribuna do Ceará.com.br Tem gente que chama de lençol, chapéu, o Cearense... Já tem 143 participações. Aqui, vai lá no Instagram. Lá no Sou Futebolês. Aqui, ó. Tá? E aí você marca mais quatro amigos e pode concorrer. Se você ganhar, você e mais quatro amigos ganham camisa de Ceará e Fortaleza. É brincadeira? É isso. Muito legal a promoção aqui do... Do programa. Vamos falar agora sobre o Ceará? Porque a Lohane Mendoza tem mais informações pra gente agora. Agora é hora de organizar a casa. Ou podemos dizer, afastar os móveis e aproveitar todo o espaço. Um espaço de 20 dias. É esse o tempo que Lisca tem até o próximo jogo do Ceará. Agora, com um único foco. Agora o foco total é no brasileiro. A gente tem 20 dias, se eu não me engano, pra treinar. Eu acho que isso vai ser fundamental pra gente melhorar. Desde que chegou no Ceará, a Lisca diz não ter tempo pra trabalhar o grupo. Agora, com essa pausa de quase 20 dias, o técnico vai ter tempo de sobra pra treinar, definir padrões táticos e, principalmente, corrigir os erros que levaram o Ceará à lanterna do Brasileirão. É um bom tempo pra treino. Então, assim, a gente tem que começar como se fosse do zero. E quando começa do zero, você tem que atropelar. Até a próxima apresentação do clube dentro de campo, serão 101 dias sem vitória. Mas ainda dá tempo de mudar. A gente tem que treinar forte. A gente sabe que só a gente vai mudar essa situação. Então, tem que pegar firme, porque o próximo jogo é na frente da nossa torcida. A gente tem que mostrar pra eles que vai ser diferente. Aproveitar esse tempo agora é apostar em um novo começo. O bom agora é que vários jogadores que estavam no DM estão liberados para treino. Então, isso vai ser muito bom. Vai fortalecer ainda mais a nossa equipe. O Lisco é inteligente. Ele sabe já como reverter essa situação. Então, é deixar com ele. A gente tem que se empenhar ainda mais, porque pra sair dessa situação, a gente tem que dar um pouco mais. Bom, o Ceará, a gente falou ontem aqui, né? Tempo de sobra. Tem muitos problemas. É proporcional. Eu ouvi falar, eu cheguei hoje pra tirar dinheiro num caixa eletrônico. Sei lá, bem cedo. Os galegos ia passar. Os galegos ia passar cedo lá em casa. Aí o cara disse, olha, você tá sabendo, né? Aí, cara, a gente não sabe sabendo de tudo. As coisas acontecem muito rápido. Você cochila, amigo. Acabou. Tá sabendo que o Ceará vai lá numa lixa de dispensa? Eu disse, não, não tô sabendo não. E ele falando do nome do Juninho. Eu disse, cara, até agora tem nada oficial. Qual o Juninho? Juninho F. Juninho F. É, Juninho Piauiense. Você soube de alguma coisa sobre isso? Não, isso aí eu tenho visto nas redes sociais. Não, mas aí nas redes sociais, até oficialmente, é um longo caminho. Agora, o seguinte, é um caminho natural. De um time que diz que vai contratar sete, vai ter que dispensar. E é bem provável que ele vá nessa leva. Eu não acredito que ele permaneça no clube. A questão é mais, eu acho que, no caso do Juninho, é como é a relação com o esporte pra se devolver ou se precisa procurar alguém na Série B, por exemplo, que queiram. Tipo, tudo bem, vocês podem se livrar, mas eu preciso de outro clube que queira empregado. Às vezes o clube dono do Paz pede, entra assim, se a gente conseguir ir em algum lugar pra encaixar ele, beleza, você se livra. O Robson disse que ia fazer pelo menos cinco contratações nível Série A, né? Mas se não encontrar uma solução pra ele, ele vai ficar no Ceará recebendo sem jogar. O Alex, o Alex vai matar lá até hoje. O Alex também não tem confusão. Mas dizem que tá machucado, né? Não, mas até hoje não é possível que ele esteja machucado. Ele tá no DM agora. Ah, não, mas... Tá, tá, tá. Da lista, aquela lista que o Lisca falou de 20 jogadores que ele não podia usar, ele colocou o Alex Amado como o DM. O Jackson Calcai também? Sim. É, porque eu acho muito difícil também, esses dois, se estivessem aptos pra jogar, não estarem jogando. Não sei, viu? Não sei, sinceramente. O Amado, sim, independente da questão técnica, que aí você pode achar bom, o Lisca pode gostar dele porque foi jogador dele em 2015, são outros 500. A questão é que o Amado não joga com regularidade desde 2016. Começou o estadual em 2017, fez alguns gols até, mesmo um gol contra o Lisonte, se não me engano. E depois não jogou praticamente. O ritmo de jogo tá onde pra atuar na Série A? A gente tá com o tempo estourado, mas só pra lembrar, amanhã tem França e Argentina, às 11h, às 3h da tarde, Uruguai e Portugal. No domingo, às 11h, Espanha e Rússia, às 3h da tarde, tem Croácia e Dinamarca. As nossas redes sociais são essas daqui pra você curtir, compartilhar, interagir com a gente. Vamos lá, ó, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TudoSolFutebolês é o nosso perfil no Facebook. Às 5h tem o Futebolês na rádio, na tribuna Band News FM, 101,7, 5h da tarde e na internet a todo momento. Grande abraço pra você, ótimo fim de semana. Valeu, Sérgio, Caio. Valeu, moçada. Tchau, pessoal. Segunda-feira a gente se reencontra por aqui, mas tem futebol no sábado, no domingo, na tribuna Band News FM. Tem programa ainda hoje por lá. Fim de semana promete. Tchau. O Brasil terá pela primeira vez uma base nacional comum curricular. O documento é...